Olá Collectors! Beleza? Eu me chamo Rodrigo Kater Hoje estou aqui em Londres E o canal vai mostrar pra vocês que vão acompanhar A minha visita no museu Madame de Sou Que é aqui em Londres É um museu maravilhoso de bonecas vinceiras De celebridades É tudo que alguma coleção de bonecas tem a ver Porque eu gosto de colecionar bonecas Sem a ver com celebridades A cultura pop Então me acompanhem nessa experiência Espero que vocês gostem Vamos entrar agora então no tapete vermelho Só das celebridades, me acompanhem gente Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 É muito bom gente! Vale muito a pena! Vale muito a pena! É uma ação incrível! É tudo muita magia! Olhem! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bom, ex-pente de mochada! Então é isto, galerinha! Quer ter que assistir o nosso vídeo de hoje! Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal! Então até o próximo vídeo novo! Um grande vídeo sim, tchau!